A Receita Federal já recebeu mais de 7,3 milhões de declarações do Imposto de Renda. O prazo para enviar o documento termina no dia 30 de abril. Hoje, foi divulgado o calendário de restituições do Imposto de Renda. A restituição do imposto será feita em sete lotes, no período de junho a dezembro deste ano. O primeiro lote de restituição sai no dia 16 de junho, o segundo em 15 de julho. Já o terceiro lote estará disponível no dia 15 de agosto. O quarto lote sai no dia 15 de setembro e o quinto em 15 de outubro. O sexto lote de restituições estará disponível em 17 de novembro. O sétimo e último lote sai no dia 15 de dezembro.